Este enxame, ele tem a média de uns 20 dias que está aqui. Foi colocado só três quadros de filhote com algumas abelhas. Puxaram a rainha nova, lotadinha de mel, plena entre safra. Genética recolhida ali na clínica Raio, de frente o colégio Tiradentes ali, no bairro Nova Brasília, de Paraná, em Rondônia. Segura aqui, Cândida, para mim, por favor, que eu vou mostrar aqui para vocês. Como? Para eles entenderem o que eu estou falando da questão genética. Olha, isso aqui são quadros que ela costurou. Ele colocou mel, isso aqui tudo é mel. Olha o menino. Nós estamos de novo vendo. É entre a safra aqui em Rondônia. Eu vou tirar um de filhote para vocês irem. Vou tirar bem de levinho, porque eu não quero usar fumaça nenhuma. Este é dos quadros que veio de lá para filhote. Incrível. Então, é uma chamada tipo maravilhosa. Então, é encantada. É encantada mesmo. Todo mundo é encantada. Hoje, na questão das abelhas, a marginalização faz com que as pessoas tenham medo. Mas, normalmente, o medo, ele parte de um desconhecimento. O que tem, a abelha é perigosa ou é perigosa sim. Mas, tem uma fonte de renda cobrilhão. Isso aqui é trabalho muito de um resgate. Corrinho, de todas as idades. E é legal quando a gente só dá um apertãozinho assim, elas fazem o barulhinho como se estivesse chorando, sabe? Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Larva por nascer, larvas de todas as idades, mel, uma reserva energética de mel. Sim, sabe, gente? É incrível. Vou mostrar este outro para vocês também. Este outro, ele tem mais mel ainda. Bom, não tem o saca-quadros ainda. A gente vai com direitinho aqui, olha. Coloca um direitinho. Se preparem, porque este aqui tem uns 3 kg de mel. 3 kg de mel. Com certeza. Olha isso. Essa é a genética para se trabalhar. Aqui, a área do projeto Beija-Flor. Do consultor comercial Cadilson Piquinho. Aqui é a área do Dr. Jair. Essa forméia, ela hoje, se fosse para entregar para o produtor, ela já está habilitada. Totalmente habilitada. Para a produção, para produtos e serviços. Serviço à polinização e produtos à produção de mel, própolis, pólen, cera, genéria real, apitoxina. Então, são muitos os produtos. Caixa padrão. Vamos deixar a farinha aqui do lado. Vai pôr a melgueira? Vou colocar a melgueira. É período de entre-safro. Vou dar o protein óbio para ela. E vou pegar a pátria. Esse proteínado aqui, ele é para substituir o pólen. Eu deixei meu camivete em casa, então eu não sei se meu facão não está cortando. Para as abelhas, isso é um desastre. Elas sentam. Tudo quanto é atrito na caixa, elas sentam. Então, esse proteinado aqui, ele é de produtos naturais. Ele é para substituir o pólen. Vocês viram, eu mostrei mel, filhote, mas não mostrei pólen. Então, eu falei da reserva energética, mas não falei da reserva proteica. Nessa época, época das chuvas, tem pouco pólen. Então, esse pólen, esse proteinado, ele vai substituir o pólen. E eu vou dar uma belgueira para essa colmeia, porque vai que não demora uns dias a vir aqui. Mas o diagnóstico que eu tenho é enxame 100% recuperado. É uma colmeia forte, com a genética excelente. É a típica de todos os outros que nós já resgatamos. E isso me dá uma alegria muito grande. E esses resgates, eles são importantes, porque eles vão trabalhar a genética para a produção de produtos. Porque a polinização, elas já trazem com elas. O principal serviço dela é a polinização. Então, esse ano, nós vamos estar apresentando o projeto para a Prefeitura de Paraná. Aqui em Rondônia. Para que a Prefeitura comente este setor apícola aqui na região, com essas colmeias resgatadas. Então, nós vamos atender uma necessidade da população, principalmente as mais carentes, as quais não disponibilizam recursos para estar pagando remoções das colmeias. Então, muitas vezes, eles vão deixando a colmeia, deixando. E essas colmeias se dividem e ocorre que elas começam a vir para os centros urbanos, principalmente onde as casas são dedetizadas. Então, nós temos dois problemas. Casas dedetizadas, onde as abelhas chegam e já começam a morrer. E outro problema mais sério, mais sério ainda, são o ataque, o aumento de defesa das abelhas, onde ocorrem os acidentes e nós somos chamados para socorrer. Isso é um problema social, ambiental e, ao mesmo tempo, é a solução para a nossa vida. Porque se as abelhas desaparecerem, mais de 80% dos nossos alimentos vão ficar sem o principal fenômeno que permite o fruto ser produzido com qualidade, né? E quantos são esses para essas sementes germinarem? Então, a nossa situação vai ficar bem crítica se as abelhas chegarem a faltar. Mas por que essas abelhas estão com uma atividade tão forte na zona urbana? Não é porque está sobrando abelha, não. É porque está faltando local, local de abrigo, a pastagem apícola, né? Porque as abelhas necessitam da vegetação, principalmente a vegetação rasteira, para buscar o seu alimento. Então, se no campo está faltando, a maior parte é pasta, na cidade tem as margens dos rios, que normalmente possuem uma diversidade florística muito grande, né? E também os jardins nas residências. É água, elas utilizam sempre a água que está mais próxima, independente da qualidade, né? Assim dizem os estudos. E elas ficam marginalizadas diante de tantos fatores que não permite que as pessoas olhem para elas com o amor que elas merecem. E isso é muito triste, porque o cachorro, um gato, um cavalo, ele ainda tem uma forma de se expressar que desperta o amor no ser humano, né? E as abelhas, a única coisa que vai despertar o amor do ser humano por elas é o conhecimento. E como eu disse para vocês, quando a gente não conhece, é normal que a gente tenha medo. E o medo apavorante, porque não se conhece, é a forma de lidar com ela. Então, isso é muito... É um caminho árduo, não? O que a gente tem para percorrer. E, principalmente, a nossa maior arma é levar a informação, é cuidar delas. Mas hoje, o que mais a população precisa, e as abelhas precisam, é de alguém que faça essa mediação entre a presença delas e a presença das pessoas, né? Nas áreas urbanas. E também a falta dela para o homem do campo estar produzindo alimento para a população da cidade. Então, isso aqui é um trabalho, o projeto SOS Abelhas em Foco. Desenvolvido por mim, sou bióloga. Elisabelha. E o Cândido, né? Que é meu esposo, que está fazendo essas imagens. Esse vídeo eu vou colocar no YouTube. Esse vídeo, ele não vai ter corte, ele não vai ter edição, vai ser bem simples mesmo. E é feito com muito amor, com muito carinho para vocês. Então, gente, só posso desejar que vocês estejam comigo nas próximas aventuras. E até breve!